Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live pra trocar uma ideia, bater um papo com vocês. Hoje o nosso tema é saúde mental, corrida e saúde mental. Mas antes de começar a falar sobre corrida e saúde mental, eu gostaria de lembrar a todo mundo que tá aqui, que tá nos acompanhando, de falar de um lugar que tá passando por um grande apuro, né? O Rio Grande do Sul tá passando por um grande problema, realmente uma calamidade, o que vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E se possível, se você puder ajudar, que as pessoas lá tão podendo, tão precisando de muita ajuda, de coisas básicas, coisas simples. Tem alguns canais que são muito sérios e importantes nesse momento, pra que essa ajuda chegue nesse pessoal. Beleza? Então, se possível, dá um pulinho depois aqui na nossa página. Tem o pessoal da Vaquinha, tá? Arroba Vaquinha, que tá fazendo um... agareando, né? Coisas pra galera lá do Rio Grande do Sul. Tem o pessoal também do Arroba Humus BR. Tem o Arroba Danir Lipert, que ele é o fundador da V4 Company e ajuda também muita gente. O pessoal do Grupo Daz, então você vai lá no Arroba Grupo Daz, eles podem ajudar. Tem ajudado já muita gente. O Márcio Calais, também diretor da Vulcabraz, você vai lá nele, Arroba Márcio Calais. Ele já tá fazendo um trabalho muito foda lá com a galera e vem ajudando. Então, nesse começo, eu já gostaria de pedir essa ajuda, essa atenção, pra que a gente possa contribuir com quem tá precisando muito. Pra gente ser, não só patriota de ajudar o Brasil, achando a eleição, mas ajudando todos os nossos aí que tão precisando de uma grande atenção nossa e uma ajuda. Se você não conseguiu decorar, usa arrobas aí pra dar uma ajudada, que a gente tem um monte de gente. Mas cuidado também pra você não cair em algum tipo de golpe que pode ter, que tem sempre gente. Malandro tem sempre, né, cara? Mas dá uma olhada no nosso post de um dia atrás, que tá com a foto do Tiagão lá, mandando um recado pra galera. Que aí, tem uma galera que a gente confia que você pode depositar a sua confiança. Beleza? Passar esse recado, que é um momento difícil. E eu acho que até mesmo a nossa live de hoje tem um pouco a ver sobre esses agonias, né? Saúde mental. Por vezes, como nessa situação não tem muito o que fazer, respirar, pedir adeus e fazer o que tá ali perto. Mas por vezes a gente não tem um perigo real, a gente não tem um problema real, né? De certa forma palpável, que tá batendo a porta. Mas a nossa mente cria isso dentro do nosso corpo e a gente pode acabar ficar doente. E é nesse sentido que eu quero trazer um pouco da perspectiva da corrida como uma contribuição de uma vida mais equilibrada. De uma vida mais ajustada. Onde que ela entra nesse papel? O exercício físico como um todo. Mas claro, a gente tá aqui no Corrida Perfeita. A gente vai falar mais sobre corrida. E o papel da corrida nisso. E como que a gente pode, com dicas simples, ajustes e tudo mais, você toma um benefício da corrida para a sua vida. E lembrando, a corrida não é medicação, beleza? É saúde, é estilo de vida. Mas não é medicação. Por mais que a gente possa brincar que é a minha dopaminazinha, é a minha serotonina que eu vou botar pra dentro, não é mesmo? É a endorfina que vem, que me faz sentir bem, todos esses neurotransmissores que a corrida traz pra gente, né? Todas essas ações. Mas ela não é medicação, não é um remédio. Não trate a corrida também como remédio, trate a corrida como estilo de vida, beleza? E ela pode contribuir muito bem nisso. E é exatamente nesses pontos que são os principais que ela vai atuar no nosso organismo. Nessa produção, nessa liberação, na ativação desses neurotransmissores. Principalmente na endorfina, que ela é muito ali ligada a você... É como se fosse quase um anestésico natural do seu corpo. Você começa a atividade, você começa a se sentir bem. Ela tem um trabalho sobre ele também, a dor, o cansaço. E vai te trazendo essa sensação de bem-estar, beleza? Durante a ação da própria corrida. E nisso também a gente tem a nossa serotonina, que vai trabalhar com a gente. Que ela trabalha. É o famoso relaxa e sorria. Isso só de você pensar, tá ligado? Só num trabalho de uma mente positiva, você já começa a trabalhar melhor nessa liberação desse neurotransmissor. E isso vai te ajudar muito, tá? É o neurotransmissor que é responsável pelo sono, bom humor, a fome e até mesmo a libido. E a corrida ajuda muito na liberação desse neurotransmissor. Você vai se sentir bem. Então essa é a parte dentro do nosso organismo, onde que a corrida vai acabar ativando esses pontos. Mas pô, e aí? Como é que eu faço pra ir lá e poder proporcionar tudo isso? Porque se também não for de uma forma equilibrada, a corrida pode acabar trazendo outros pontos. Porque a obsessão tá em todos os lugares. Até mesmo a sua corrida pode se tornar uma obsessão. Que você precisa da corrida. É o seu remedinho de ter comido demais a noite anterior. É o seu remedinho pra você se sentir bem em outras coisas. E você acaba que não equilibra muito a sua vida. E não equilibra principalmente a sua rotina de treino. Os seus treinos. Porque eles têm que estar bem equilibrados. Porque um treino disparo, um treino fora de uma progressão saudável. Você pode acabar se machucando. E se você já traz essa dependência da corrida pra ser o seu remedinho, pra você se sentir bem. Imagina quando você fica sem. Não é mesmo? Você acaba entrando em outro buraco, um grande problema. Então até mesmo na dose desse nosso remedinho, que seria a corrida. É interessante a gente dosar e saber progredir nele. Lembre-se sempre. Desculpa levar de novo. Tô querendo falar que não é remédio e tudo mais. Vou levar essa comparação, né? Que entre o remédio e o veneno, a diferença tá na dose. Na corrida também não pode não ser diferente. A sua frustração pode estar ali do lado. Porque você acaba botando metas muito audaciosas pro seu ritmo de corrida no momento. E você acaba se exercitando demais, colocando uma ação muito intensa naqueles treinos, sem uma progressão adequada. E você pode acabar se frustrando, se machucando, não levando. E você acha que a corrida não é pra você. Então mais uma vez uma coisa interessante é você saber como usar, como auxiliar essa corrida. Como que cada treino pode trabalhar no seu organismo. Como que um treino intenso age no organismo. Como que um treino mais longo vai agir também. Porque dependendo da maneira como que a gente equilibra a semana de treinamento. A gente vai precisar também de uma recuperação necessária de acordo com aquele treino que foi executado. Sempre lembrando quem você é. A gente tem que ter a base, o tanto de treino que você vai executar de acordo com o seu objetivo. Pra que haja o equilíbrio e a segurança no seu treinamento. E assim você possa aproveitar de todas as coisinhas boas que o treinamento de uma corrida, que o treinamento da atividade física como um todo, vai trazer pra sua vida. Então esse acompanhamento vai trazer essa longevidade pra sua corrida e pra sua vida. Trazendo sempre esses neurotransmissores da felicidade. Serotonina, endorfina, dopamina. Essa galera que vai trabalhar tão bem no nosso organismo. Que nos faz trabalhar o dia de uma maneira mais equilibrada, menos pesada e mais positiva. Então você trabalhando a sua corrida de forma equilibrada, você pode ter uma vida muito melhor, muito mais ativa e muito mais serena. Esse é o ponto principal. E eu tô abrindo aqui esse canal pra gente trocar uma ideia sobre isso. Pra que você possa colocar todas as suas dúvidas sobre como equilibrar a corrida com a sua vida. Como que você pode utilizar essa ferramenta fantástica que é a corrida. Pra também ajudar nesse momento de equilíbrio mental. Um ponto... Aí coloca aqui no balãozinho, tá galera? Um ponto que eu acho que é muito interessante. Você já deve ter falado, já deve ter visto por aí. Deve ter visto o negócio do dane-se o pace. Nunca viu uma hashtag, dane-se o pace? Não preste atenção aos outros. Seria mais ou menos isso, né? Pra que a gente não ficasse preso no que o outro faz pra gente fazer igual. Né? É um processo de você botar sua mente, de você, digamos, copiar o que o outro faz pra você executar. Pra você querer atingir aquele nível de performance. Pra você querer atingir aquele nível de felicidade que aquela pessoa que você segue no Instagram, TikTok, seja lá onde for, que ele tem aquele negócio lá. E você vai conseguir também. Tem sempre que pensar que é individual a parada. Beleza? A gente pode até mesmo se inspirar em pessoas pra conseguir. Pra você ver, opa, aquilo lá é um ser humaninho que nem eu. Se ele conseguir, eu também posso conseguir. Beleza? Mas a gente não pode esquecer do processo. Muitas vezes quando a gente se conecta com alguém, a gente vê alguém realizando alguma coisa, a gente só vê o resultado. A gente não vê processo. A gente só vê o resultado. Então se liga em como foi o processo pra chegar até lá. Muitas vezes esse processo, eu não tô querendo falar nada de ninguém, acusar ninguém de alguma coisa, mas é mentiroso. Muitas vezes não é só o treino e a pessoa vem lá com a barriga de tanquinho e você acha que só com o seu treino você vai conseguir lá aquela barriga de tanquinho. Pera aí. Pode ter muita coisa que aquela pessoa não tá explicando. Porque o problema nem sempre não é você não atingir a barriga de tanquinho. É você se frustrar pra não ter a barriga de tanquinho que nem aquela pessoa lá que você achou que fosse ter fazendo o treinamento. Aí você, ah, o treino não funciona, não é pra mim. Calma lá, é você que mirou no lugar muito longe, cara. Não era bem por aí o treino, vai te trazer outros benefícios como esses que eu falei pra você. Na liberação da serotonina, na liberação da dopamina, na ajuda na dopamina, que é a questão da dopamina, ela tá muito ligada na conclusão da tarefa, né? De você projetar alguma coisa e concluir. Então você tem muita coisa na execução disso que você leva pra sua vida. Você enche o seu cérebro de dopamina, por assim dizer, e você vai ter esse bem-estar, você vai querer fazer as coisas, você tem essa realização. Então quando você tem uma programação de treino executável, exequível, que você vai realizar e você vê o resultado disso sendo realizado, isso vai te trazer um bem-estar. Só que a partir do momento que você faz aquele treino, pô, tá prescrito lá, mas eu não tô conseguindo atingir aquela meta que eu queria. Calma, será que é o treino ou será que é a meta que você tinha que dar uma ajustada? É mesmo? Onde é que você tá mirando? Em quem que você tá pensando? Porra, um sub-3, você começou a correr agora e quer fazer um sub-3 em um ano? Porque o Influencer XYZ, ele conseguiu, ele saiu dos 150 quilos e foi pro sub-3 em um ano. Mas você viu onde é que ele tava antes? Era um atleta de elite que daqui a pouco engordou pra esses 150 quilos, daqui a pouco voltou, perdeu esse peso e conseguiu realizar isso. Existem vários processos no meio do caminho que, por vezes, essa janelinha aqui não mostra. E se você fica se inspirando só no que essa janelinha tá mostrando, bom, tome cuidado porque ela não mostra tudo, beleza? Tente se informar melhor. Sabe uma dica que eu dou pra você se comparar, pra você ver, é com você mesmo. É interessante você saber onde é que você tá e o que você já atingiu. Você ter colegas, ter pessoas ao seu lado, que tem uma rotina também muito parecida com a sua, também é um plano legal pra você entender o que é possível e o que não é possível. Porque, querendo ou não, a gente só sabe o que é possível e o que não é possível é comparando, olhando pra alguém que já fez alguma coisa, né? Essa também foi uma grande teoria. Foi do Pennister, que quando ele baixou a milha, correu 1.600 metros abaixo de 4 minutos. Foi um recorde esplendoroso, a época que as pessoas achavam que era impossível. A partir do momento que ele mostrou que era possível pros outros, a galera falou, opa, dá. Tanto que o recorde dele baixou rapidinho, várias vezes, logo após ele ter executado isso, porque ele simplesmente mostrou que é possível. E existem inúmeras pessoas aqui na internet, porque o mundo é grande pra caceta e carpe, tudo dentro desse troço aqui, que mostram pra gente que é possível. Aí a gente acha que não existe mais o impossível também. Isso é um ponto, mas é possível pra quem? Eu tenho certeza que pra mim correr abaixo de 4 minutos uma milha é impossível. E eu não consigo. Já passei do momento que eu poderia tentar isso, sacou? Já tô na idade, já não vou conseguir adquirir essa velocidade necessária. Mas será que não tem um recorde aí que eu possa buscar alcançar, que alguém já fez, que eu acho que é uma parada muito absurda? Sei lá, daqui pra frente, que ainda dê tempo de eu treinar, né? É o que eu brinco até, que uma das minhas metas de vida, uma das minhas missões, é eu conseguir correr, bater o recorde dos 100 anos. Porque dos 100 anos, lá nos 100 metros rasos, é um japonizinho danado lá que tem esse recorde. E uma das minhas metas de vida é bater o recorde dele. Pô, eu vou treinar, vou fazer tudo possível pra eu chegar aos 100 anos e conseguir bater o recorde dele. Eu tô criando um caminho, eu tô criando um desejo pra mim, pra que eu me mantenha em movimento, pra que eu me mantenha saudável, pra que eu consiga bater essa meta. E isso que é uma parada muito legal, sabia? Sobre as metas que a gente faz e que a gente cria. Porque elas muitas vezes não é um propósito, botam a gente na rota, botam a gente numa direção. Esse é um lance muito importante sobre a nossa vida, é a gente ter um propósito. E eu vou te falar uma parada. Não precisa ser o propósito de ser o novo Steve Jobs, sacou? Não precisa ser o propósito de ser o novo Kipchoge. Não precisa ser o propósito de ser alguém esplendoroso, fenomenal. Cara, o propósito é seu. O propósito é que vai te dignificar as suas ações e você cria ela, as razões para você fazer, simplesmente pra você se manter em movimento no caminho que você criou. O propósito é seu, o propósito não é de outra pessoa. A gente tem que parar de responder a todo mundo aos propósitos que as outras pessoas criam pra gente. É o seu propósito. E esse é um grande parado da corrida. Você coloca como meta a sua meta, o seu pace, a sua velocidade e distância que você quer executar. Seja ela qual for. Ah, oito quilômetros não é longão. Ah, meu irmão. Ah, papá, vá. Pô, se pra você que não tá fazendo nada, meu irmão, oito quilômetros é longão pra caceta. Tem gente que vai achar que oito quilômetros é nada, que é o que corre pra aquecer, pra depois começar a treinar. Deixa ele pra lá. O seu é isso aqui. O que você cria pra você de razão, nem que seja meia horinha por dia pra você caminhar, já será fantástico, já será transformador na sua vida e na sua saúde mental. Você sabia que ainda 24% só dos brasileiros atingem a meta da OMS de saúde de 150 minutos? É muito pouco. Ainda tem muita gente que não tá batendo isso pra sair do sedentarismo. A gente ainda tá muito sedentário. E como eu te falei agora há pouco, isso atinge diretamente na nossa mente, na nossa saúde mental. Então, você se mantendo ativo, seja a atividade que você quiser. Beleza? Pode ser caminhar, correr, nadar, pedalar. Vite três! Pode ser o que você quiser. Vai te trazer isso. Já a corrida, puxando aqui um pouco o peixe pra cá. Você não precisa de uma quadra de areia pra correr. Você não precisa de uma dupla pra correr. Por mais que seja fantástico correr em conjunto, correr em grupo, né? Você pode simplesmente se deslocar naturalmente como você quiser. O começo é sempre o mais importante. Então, não tente se preparar. Tem que comprar o tênis, tem que fazer aquilo, tem que ter aquilo lá. Se movimente. Perceba o seu corpo. Deixe a alegria surgir. Deixe a serotonina bater. Deixe a endorfina bater. E vai curtir o rolê. Vai aproveitar isso. E vai buscando informação de qualidade pra que você possa realmente fazer com que essa atividade se perpetue. Porque é esse que é o barato. É você ter a consciência de que você precisa de uma progressão condizente com a sua forma física atual. Pra que você não pare de correr. Pra que você consiga se manter nessa atividade. Mas o primeiro ponto é sempre iniciar. A gente não tem que mistificar muitas coisas. Mas a gente tem que organizar tudo direitinho pra que a gente tenha consciência, a consistência, perdão, pra que a gente continue. E a gente possa usufruir de todos esses benefícios que a corrida trazem pra gente. Ah, mas a corrida machuca demais. Machuca o meu joelho. Pera aí que eu tenho um pessoal aí bacana pra te ajudar com esse negócio. Baixe aí o Clube Corrida Perfeita no aplicativo. Seja na Apple Store ou no Google Play. Que a gente vai te ajudar a você passar por todo esse caminho com maior segurança. Com treinos de fortalecimento. Com treinos de consciência do seu corpo. Consciência do seu movimento. Que isso tudo vai te ajudar a progredir na corrida. Ter uma consistência muito maior. E claro, a nossa grande comunidade de corredores que a gente tem lá conversando sempre. Seja regionalmente ou nacionalmente. Somos mais de 5 mil atletas que treinam prescritos pelo Corrida Perfeita. É muita gente. É uma rede de apoio que vai te auxiliar muito no treinamento. Sendo locais. E também a gente tem o nosso apoio regional presencial dos nossos treinadores. Pra dar uma olhada na sua técnica. Pra te dar aquela força. Pra tirar sua dúvida frente a frente. Que a gente tá localizado tanto em São Paulo, Brasília, Porto Alegre. Lembrando mais uma vez, galera. Dá uma olhada no nosso post de um dia atrás. Que tem a foto do Tiagão. Pra gente contribuir com a galera lá de Porto Alegre. Tá bom? O pessoal tá precisando de muita ajuda. Voltando. Porto Alegre. São Paulo. Brasília. Belo Horizonte. Salvador. A gente tá com os nossos treinos presenciais. E em outros locais. Como Fortaleza. A gente tem um grupo já. Que tem nossos embaixadores. Pra se reunir a galera lá. E a gente dá uma força pra que a gente continue junto. Lembrando sempre. Que juntos nós somos mais fortes. A corrida, apesar de ser algo que você vai ter que fazer por você mesmo. São suas pernas. É o seu treinamento que vai te levar mais longe. Não é tipo um esporte coletivo. Um futebol. Que alguém vai te puxar. Você pode se esconder atrás dos outros dez ali. Pra conseguir ser campeão também. O seu campeonato. A sua vitória. Depende só de você. Naquele momento. Mas essa rede de apoio. Um bom treinador. Um bom planejamento. Amigos que te ajudam a se manter nessa rotina. Ou nessa busca. Que é a corrida perfeita. Vão te ajudar muito a você ser feliz nessa atividade. E no fim das contas. O que a gente sempre busca é a felicidade. Paz e felicidade. Já trocou ideia com alguém que fez um treino de tiro? Depois do treino de tiro? Se ele estava se sentindo mal? Ou se ele estava se sentindo bem? Conversa com qualquer corredor. Depois de uma corrida. Vê se tem alguém triste. Bom galera. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos ver se tem algumas perguntas. A gente vai trocando uma ideia. Olha o Filipão aí. Grande corredor. Bora. Bom. A galera está sem dúvida hoje. Então vamos mandando aqui. Se aparecer alguma pergunta aqui. Eu vou passando aqui e falo. Enquanto não sobem as perguntas. Eu gostaria só de lembrar aqui para vocês. Alguns arrobas que a gente indica. Caso você queira doar. Para ajudar e colaborar. Se você conseguir. Por favor. Faça. Ela é o arroba. Rumus. Rumus. Underline BR. Lembrando que esse Rumus é H-U-M-U-S. Underline BR. Ela é uma entidade especializada em resgate de desastres naturais. Beleza? Tem também a galera do Vaquinha. Do arroba Vaquinha. Vaquinha com K. Lembrando disso. Tá. É o arroba. Daniel Liepert. Esse Daniel é normal. E o Liepert tem dois P. Tá. E termina com um T. Ele é o fundador da V4 Company. Que é sediado na região. A galera do Grupo Daz. Arroba Grupo Daz. Lembrando que são dois S's. Também tem o Márcio. Grande Márcio. Diretor lá da Vulcabraz. Da Olímpicos. Márcio Calage. Lembrando que esse Calage. É com dois L's. E o Márcio. É tudo junto. Beleza? Márcio Calage. Então. Esse aí é a força. Que se você conseguir. Ajudar. Contribuir. Pode mandar para essa galera. Que essa galera está trabalhando ativamente. Lá de frente. Junto com o pessoal. Lá em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul. Que a parada lá está braba. Tá gente? Mas vamos nessa. Bom. O Eduardo Borges. Borges mandou aqui. Posso correr 10 quilômetros todo dia? Essa pergunta já é tradicional. Eduardo. E para quem já segue a gente. A resposta. Acho que não tem dúvida do que será. Depende. Depende Eduardo. Depende. Depende de qual que é o seu objetivo com a corrida. Depende de qual que é o seu nível na corrida. Esses 10 quilômetros podem ser só um aquecimento. Um trotezinho. Qual a intensidade que você vai correr esses 10 quilômetros. Isso tudo pode surtir um efeito diferente no seu organismo. Então a gente tem que ir adequando tudo. Em quem você é. E onde você quer chegar. E assim ajustar. Para saber se esses 10 quilômetros todo dia. É interessante para você ou não. Porque às vezes você pode fazer uma programação de 10 quilômetros todo dia. Só que num dia você faz intervalados. Que somem de 10 quilômetros. Você pode fazer um contínuo forte num dia que some 10 quilômetros. Você pode fazer um longão. Um treino mais leve. Que somem de 10 quilômetros. Então depende. Se você tiver dúvidas. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. E vem treinar com a gente. Para a gente elaborar o seu treinamento. Vamos nessa. Lado a lado. Uma corrida perfeita. A galera está entrando aí. Deixa eu ver se eu consigo pescar mais alguma pergunta por aqui. Lívia Azevedo 100. Qual estratégia usar quando o corpo quer parar. E você acha que não consegue mais continuar correndo. Cara Lívia. Muito obrigado por essa pergunta. Viu. Porque essa. Muitas vezes eu passo por esse caminho. De qual eu não quero continuar. Uma estratégia que eu falo. Que eu sinto. Esse certo cansaço. Essa preguiça. Que isso pode acontecer primeiramente. No aquecimento. Quando o seu corpo ainda está ali acordando. Você ainda não conseguiu ajustar tudo o que precisa. E tudo mais. O corpo ainda está meio despertando. Não equilibrou a necessidade de oxigênio energético do organismo. Por a demanda que está sendo pedida. Isso traz um desconforto. Como também quando já bate um cansaço. Pode ser pelas pernas. Pela rotina. Tudo mais. E o seu corpo ali já começa a cansar. E a mente já começa a trabalhar. Assim. E um outro ponto que a gente pode lembrar também sobre isso. Que é essa sinalização que traz ao nosso cérebro. Que puta. Está difícil. Está complicado. Pode ser a falta de algum tipo de substrato energético. E principalmente nessas horas. O carboidrato pode ser um fator. Porque a falta de carboidrato. Trabalha muito no cérebro. Porque o cérebro ele come só carboidrato. Tá? Então se baixa os níveis de carbo no nosso organismo. Ele vai começar a entender que a atividade está muito intensa. E às vezes a alimentação adequada durante o treinamento. Ou até durante o treinamento para prolongar ele. Vai te ajudar muito nessa percepção. Mas aí voltando lá. Por que eu achava muito interessante essa pergunta. Porque muitas vezes eu falo para mim. Que o treino começa quando eu não quero mais treinar. Quando eu já estou cansado. Aí eu falo. Agora que começa o treino. Vamos nessa. Vamos virar a chave aqui. Que agora é que esse treino vai fazer a diferença no dia lá da minha prova. No dia que eu tiver que executar qualquer coisa. Porque fazer o que você está afim de fazer é fácil. Agora fazer o que você não está afim de fazer. Diria Kant que essa que é a liberdade. Liberdade não é fazer o que dá na telha. Liberdade é fazer o que está planejado. O que você tem que fazer. E executar de acordo com o seu objetivo. E muitas vezes o treino. Ele está muito ligado a isso. E isso traz um grande aprendizado. Quando você começa a realizar coisas. Que pô. Eu não estou afim de fazer isso. Mas você entende a necessidade daquela ação. E mesmo você se sentindo desconfortável. Você vai executar. Cara. O seu cérebro não consegue distinguir desconforto. Então ele começa a se adaptar no estado de desconforto. E que você consegue realizar qualquer coisa depois. No estado desconfortável. Porque se você começa a desistir em qualquer ponto de desconforto. Você pode ter certeza que você vai desistir em todos os pontos de desconforto da sua vida. Aí é que está ligado o propósito. E você vai ensinando também o seu corpo. O seu cérebro. Quem manda aqui sou eu. Eu vou aguentar esse desconforto. Você vai atingindo maiores níveis de desconforto mental. Você vai segurando a bronca ali durante muito mais tempo. Isso pode ser um problema para a vida. Eu já até brinquei aqui uma vez em outras lives. Falando que porra. Às vezes. Era melhor eu ter desistido antes. De situações da minha vida. Porque acaba que eu sou acostumado nesse negócio do Endurance. De estar na pancada. De estar cansado. E continua. E continua. A gente acaba levando para situações sociais. Que você está ali. Você está desconfortável. Mas você acha que tem que continuar. E você continua muitas vezes além do que você deveria. Então impor limites também é muito importante. Na corrida também é importante você impor limites. Você estabelecer o que você quer fazer e falar. Aqui eu não passo. Pronto. Porque outro barato cara. Que eu acho que é um trem muito louco. Eu sou habitualmente contra. Que é um tanto daquela teoria do. No pain no gain. Não é bem por aí. Que não vai ter ganho se você não tiver dor. Você vai ter um desconforto. Mas não é radical. Não é até o fim. Tem muita gente cara. E eu. Pô. Não é novidade para ninguém. Acredito eu. A gente vive um mundo doente. É uma parada muito louca. Outro dia vocês viram lá. Surgiu como sendo o menino tendo morrido. Depois de ter feito um treino com o pai. Que botou na esteira. Uma parada absurda. Para mim. Absurdo. Um pai fazer aquilo com a criança. Já querendo ensinar propósitos. Dos coaches e tudo mais. Que não. Tem que superar os limites. Isso aí não vai dar. Você vai conseguir. Vamos nessa. O moleque caindo. Ele botando. E o moleque não indo. E as pessoas acabaram colocando isso. Como sendo a corrida. Que matou o menino. Mas não foi bem a corrida. Foi duas semanas depois. Porque a loucura do pai. É que acabou matando o menino. Não sei o que aconteceu. Mas houveram hematomas. E coisas que fizeram o filho ter lacerações. E tudo mais. E acabou falecendo. Com parada cardíaca. Mas é a loucura da pressão que a gente bota. E muitas vezes a gente replica essas loucuras. Que porra. Olha o pai. Olha o filho daquele cara ali. Olha o tanto que ele está conquistando. Olha o que o cara fez ali. A cultura de. Meu irmão. Quanto pior melhor. Quanto pior melhor. Meu irmão. Você está louco. Que coisa pior do que morrer. Né. Para quem quer viver. Espera aí. Você quer morrer. Pode ser melhor. Que loucura. Racionaliza as paradas. Racionaliza. Vamos raciocinar sobre as coisas. Espera aí. Até onde que dá. Até onde que pode ir. Vamos aos poucos subindo esses limites. Que a gente sabe. O nosso cérebro é treinado para. Adaptado. Não treinado. Para a gente ficar de boa. Quietinho. Tranquilão. Porra. Não fazia esforço. Porque ele tinha que guardar energia. Na hora que vinha o bichão. Para pegar ele. Meu irmão. Pau. Pau na máquina. Meu irmão. Vamos nessa. Ele só quer comer e ficar tranquilo. Porque era difícil ter comida. Hoje em dia está fácil ter comida. Hoje em dia a gente não precisa se mexer. Então tem um monte de coisa acontecendo no nosso organismo. Que. Porra. São milhões de anos. A nossa revolução industrial. A nossa revolução tecnológica. Tem uns 200 anos. Essas coisas todas. E que vem impactando diretamente no nosso físico. E aí a gente vem. Nessa onda. De quanto pior melhor. Né. Mar calmo. Não faz mal marinheiro. De certa forma. É ter uma boa verdade. Né. Que a gente. É no meio do estresse. Que a gente se adapta. A gente evolui. Mas não é quanto melhor. Se o mar estiver no maremoto. Meu irmão. Você vai ser um marinheiro subaquático. E aí. Isso é bom. Você vai ensinar o que. Para quem. No fundo do mar. Então calma com esse mar aí. Cara. Não vamos radicalizar o mar não. Vamos tentar trabalhar o mar. E o equilíbrio com a vida também. Então equilibrar muito o nosso treinamento de corrida. Para ser uma ótima ferramenta para a nossa vida. Cara. A vida só decola. A gente aprende muita coisa de maneira equilibrada com a corrida. A gente se botando em situações de estresse e de relaxamento. Tem o treino pesado. E tem o treino passeio. Não é à toa que a. Acho que a grande teoria do treinamento. Que hoje. Não é uma máxima. Porque cada um treina de um jeito. Mas a gente vê. Há muitos anos. A mais bem sucedida. Seria de certa forma. 80 a 20. 80 leve. Com 20% de moderada intensa. Não é 80 pesado. Para 20% de leve. Então a corrida tem muito de um componente leve. No qual você não tem que ficar se esforçando. O seu corpo além do que ele necessita. Porque ele vai precisar de uma recuperação maior. Ele vai precisar de outras coisas. Né. Recuperação. Isso ainda entra a alimentação. Ainda entra o seu sono. Como é que isso tudo vai influenciar. E a gente falando de saúde mental e corrida. A gente não pode deixar de falar também. Sobre como que os alimentos. Também afetam a nossa saúde mental. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Falando tudo mais. Puxando um artigo aqui. Porque eu não sou nutricionista. Tá bom? Por mais que eu seja da área da saúde. E tenha um certo conhecimento sobre isso. Eu não tenho lugar de fala. Porque essa não é minha área da atuação. Beleza? Como também nutricionista. Não vai estar aí falando de treinamento. Né. Médico. Falando de treinamento. Não. Quem fala disso é o profissional de educação física. Beleza? Bom gente. Deixa eu ver se eu caço mais uma pergunta aqui. Porque senão eu vou ficar falando falando aqui. Olha o Filipão aqui. Felipe Delfino. Vale a pena inserir treino de corrida na grama? Cara. Felipe com certeza cara. Vale botar. É interessante a gente alternar os tipos de terreno. Isso vai fazer um trabalho de percepção corporal. Você pode não estar ligado nisso. Mas o seu cérebro ele tá aprendendo. O seu corpo tá aprendendo a se deslocar. A ter uma percepção diferente. Quando você muda os terrenos. Quando você vai pra um terreno mais fofo. Quando você vai pra um terreno mais rígido. Um terreno variado. Beleza? Ele vai trabalhando sempre. Vai se adaptando meio que de forma automática. Muitas das nossas coisas acontecem de forma inconsciente. Muitos dos nossos aprendizados. A grande maioria se não for o caso. Vem de forma inconsciente. Apenas pelo hábito. Então se você começa a trazer essa opção. Essa experiência pro seu corpo. Ele vai aprendendo com isso também. E eu acho bem interessante correr na grama. Correr descalço cara. É muito interessante também pros seus pés. Trabalhar na musculatura intrínseca dos pés. Você ter o pé no chão. Isso é muito gostoso. Isso faz bem esse contato com a natureza. Essa atividade em ar livre também. É uma boa liberação. Nesses neurotransmissores que eu havia falado mais cedo. A serotonina. A endorfina. Principalmente a serotonina. Quando você tá em ambiente aberto. E criando essas coisas lá de fora. Vendo a vida. São as coisas da nossa evolução. Como ser humano. Como homo sapiens. Beleza? Então vale a pena sim. Olha o Andrei. O Andrei. Interessante isso. Eu duvido que alguém chame ele de O André. Lívia Azevedo 100. Estou há três dias buscando conselho sobre isso. Meu TAF é amanhã. Amanhã? Hã? Foi muito importante pra mim essa resposta. Muito obrigado. Bom Lívia. Vai nessa. Vai fundo. Porque, cara. Qual o diferencial sobre o TAF também, né? É que ali é um lance que vai mudar a sua vida realmente. Não é a medalha banana que você vai lá buscar, né? Não é medalhinha banana que você tá indo. É um negócio que vai... Você... Porra. Muda a vida de gente, né, cara? É um salário. É um emprego. Que às vezes você tá fora do emprego. É uma mudança de emprego. Vai ajudar a sua família. Vai arreguer todo mundo. Que pode ser decidido em 12 minutos. Então, é bom você contabilizar ali os riscos e os benefícios sobre a atividade ali que você vai estar realizando. E muitas vezes, se você não tem um problema de saúde já... Se você não tem um problema de saúde diagnosticado, por isso que é sempre interessante a gente fazer exames cardíacos, periódicos, pelo menos uma vez por ano, pra ver se você tem alguma coisa ou você não tem. Que naquele dia você possa se esforçar ao máximo, tá? Dentro da sua possibilidade ali, pra que você se esforce. Lembrando que você vai ter um momento pra você se esforçar, pra você mudar a sua vida, mas você passou por uma preparação, tá? Pra você poder se esforçar ao máximo. E também que nesse dia, em tese, deveria ter uma ambulância ou qualquer coisa que possa se ocorrer naquele momento. Assim como toda competição deve ter um socorro médico logo ao lado. Por isso que você também tem que escolher quando se esforçar, até onde que você pode ir, qual que é o dia que você tem que puxar mais ou não. Já teve acontecidos, né? De pessoas falecerem por conta de TAF, por conta de um TAF realizado em um horário inadequado. Porque o atleta chegou lá já desidratado pra fazer uma prova dessa. Por outras circunstâncias que vinham antes da realização da atividade física, eles já tinham os problemas de saúde. E a gente não pode também deixar de lembrar de mal súbito que ele realmente acontece. Quando a gente não sabe, mesmo fazendo tudo, a gente não tem uma conta certinha de quando que a gente vai. A gente não pode botar tudo na conta do exercício intenso, tá? E por vezes, o exercício intenso sem descanso, pô, isso pode ser realmente um risco ao seu organismo. Porém, combinado, e num dia você marca pra dar uma pancada, que é o dia do TAF, o dia mais importante da sua vida, por assim dizer. Então, você tem um risco muito menor. Mas dentro de uma programação de treino. Não é interessante a gente ir numa doida, ir lá e vou lá correr que nem um doido o mais forte possível, que hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Pode mudar a sua vida mesmo. Você pode vir a falecer, porque você não sabe como é que tá o seu coração, você não tem a preparação pra fazer esforço naquele nível, mas você tem uma cabeça forte que vai te mexendo até o seu corpo apagar, né? Porque seu cérebro vai te apagar. Opa, tá tudo errado aí, você vai esmaiar, vai ter um negócio, vai ter um piripá que vai parar, ele vai parar o corpo, a atividade, pra ver se consegue recuperar aquilo tudo. Mas se você já tiver um problema anterior a isso, a poder se recuperar dessa atividade que você fez, você pode vir a falecer, sim. Então, tenhamos consciência sobre como que a gente utiliza a corrida, beleza? Caraca, eu falo demais, eu começo a entrar nos assuntos e taca-lhe pau, né? Meu Deus do céu. Bom, gente, eu acho que já deu, se alguém tiver... Ah, pô, apareceu pergunta aqui no balão. Esther, SCS, como escolher o tênis adequado? Esther, é... Depende. Mas é, de certa forma, é fácil, porque você vai ter que escolher um tênis que seja confortável para os seus pés. Beleza? Ah, um tênis seco é bom? Um tênis baixinho? Pode ser bom, mas se você vai correr com ele, né? E a sua musculatura não tá preparada, vai te trazer um desconforto correr com aquele tênis, tá? Porque, às vezes, você pode estar fazendo um movimento, ele vai ter uma menor dissipação da energia, do impacto, né? Do apoio no pé. Eu até, eu prefiro que seja assim, para que você vá treinando mais de leve, vá treinando na musculatura, vá treinando o corpo, vai sentindo o contato com o chão. Mas, às vezes, os hábitos de vida e a maneira como a gente já está acostumado a correr pode acabar te levando, trazendo desconforto e até mesmo vai acabar machucando se você insistir dentro desse desconforto, tá? Porque, por vezes, por conta aí da nossa amiga endorfina, o nosso analgésico natural, a dor só vem depois, né? Durante a corrida fica ali gostoso e depois que você para aí que você vai sentir, baixa tudo isso, sai o cortisol, né? Que é o hormônio aí que dá essa anestesiada no nosso organismo. E aí você vai sentir depois. Então, começa pelo conforto, tá? Do seu tênis e depois pensa num bom planejamento de treinamento, beleza? Para que você possa evoluir com segurança, mais conforto. Conforto para os seus pés e conforto para o seu bolso. Hey, Iran! Aí, ué, hey, Ryan! Voltei a correr hoje depois de quase dois anos sedentário, sem praticar nenhuma atividade física. Estou indo no meu ritmo, mas é bom o auxílio de alguém que entende bem do assunto. O que você me indica? O que eu te indico, Ryan? Corrida perfeita, cara! Vem treinar com a gente, vem para o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente tem trabalhado com todos os níveis de atleta, dos jovens aos idosos. Todo mundo, a gente tem aquele abraço quentinho para ir lado a lado, rumo a sua corrida perfeita. A gente vai adequar os treinos de acordo com os seus objetivos e onde você está nesse momento. Então, Ryan, vem treinar com a gente. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Bom, galera! Fiquem bem. Mais uma vez, fechando aqui o nosso recadinho para quem puder contribuir com a galera lá no Rio Grande do Sul. Que estão passando sufoco danado lá, estão precisando de tudo. Então, anota aí o arroba para ajudar. Tem um arroba, DanerLipert, com dois P's, tá bom? Ele é lá. Ele é o fundador da V4, que é sediada lá na região. E ele trabalha com essa operação de arrecadação, beleza? O pessoal da Grupo Daz também. Grupo Daz, D-A-A-S. Que é lá da região, a fábrica, a galera da Olímpicos, também representada aqui pelo Márcio Calage. Arroba Márcio Calage, Calage com dois L's, tá? Está todo mundo trabalhando em prol lá do pessoal, juntando verba. Tem o pessoal do Arroba Vaquinha, que sempre traz alguma coisa bacana para ajudar quem está precisando, beleza? A galera também do Arroba Rumos com H, tá bom? É uma entidade especializada em resgate e desastres naturais, beleza? Então, e para você que não decorou, é só pegar uma postagem nossa de um dia atrás. Hoje é dia 6, foi no dia 5 que a gente fez essa postagem e lá tem esses arrobas que vocês podem ir atrás, beleza? Bom, galera, no mais, fiquem bem. Um grande abraço, vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.